Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Aleteia Braga e nós vamos trabalhar um gênero textual extremamente importante. Caem muitos vestibulares, é a resposta argumentativa. Já resposta argumentativa, artigo de opinião, dissertação, carta aberta, são textos que sempre valem uma boa discussão. Por que eles são tão próximos? Porque são todos textos argumentativos. Professora Aleteia, o que significa dizer que é um texto argumentativo? Significa dizer o seguinte, meu amor, que você vai ter que se posicionar diante de uma situação no nosso caso, em se tratando de resposta argumentativa diante de uma pergunta e em seguida você tem que responder a essa pergunta ali se posicionando e em seguida você tem que argumentar para defender essa posição assumida por você, entendeu? Então o que é inteligente eu fazer, professora? Então é inteligente você fazer o seguinte, antes de você se posicionar diante da pergunta, é muito bacana você pensar nos argumentos. Ué professora, então no que diz respeito a nossa resposta argumentativa, a senhora está dizendo que é importante antes de eu responder, eu argumentar. Eu estou te dizendo isso aqui, na sua organização textual, aqui, na sua cabeça, lá na estrutura, na produção, na prática, no papel, não, tá? Agora na hora que você está conversando com consigo mesmo, que você está se organizando, sim, é extremamente importante você pensar assim, eu tenho argumentos? Tá, tenho. Eu tenho argumentos dizendo o que? Mais fortes sobre o que? Me posicionando mais para cá ou mais para lá. Diante disso, diante da quantidade de argumentos e principalmente diante da qualidade desses argumentos, você então faz o seu posicionamento, entendeu? Tá? Então olha só, deixa aqui um pouquinho e vamos mais para frente aqui, vamos dar uma olhada nesse comando que eu montei para a gente pensar. Como um ou uma estudante secundarista responda, no máximo de 15 linhas, a pergunta. As mudanças propostas pelo governo federal ao Currículo Nacional Brasileiro de Ensino trarão benefícios ou malefícios aos estudantes? Ótimo. O que eu quero pensar com você aqui neste momento? As mudanças propostas pelo governo federal ao Currículo Nacional Brasileiro. As mudanças, então você está lá analisando a pergunta, ok? As mudanças propostas pelo governo federal ao Currículo Nacional Brasileiro de Ensino. Tudo isso que eu coloquei aqui em vermelho, em vermelho, tudo isso aqui é o tema. Então o que que eu quero? Eu quero que você pense sobre este tema, quero que você avalie o tema antes de você responder. Então vai lá no seu vestibular, vai lá no comando, leia a pergunta, leia o tema, pensa um pouquinho, aí você vai lá no texto ou nos textos de apoio e aí você se enche de conhecimento através da leitura desses textos e daí então você vai pensando sobre tudo isso, entendeu? Tá? As mudanças propostas pelo governo federal ao Currículo Nacional Brasileiro de Ensino. Trarão, vamos até mudar a cor aqui, vamos ver se a gente consegue mudar aqui. Trarão, benefícios ou ou malefícios aos estudantes. Ó que bacana isso, aqui está a pergunta de forma totalmente direta, já vimos isso em uma outra aula, né? Pergunta direta, feita com interrogação, tanto de uma forma aqui, colocada mesmo, a pontuação aqui, como também pela entonação de voz. Temos a pergunta indireta, que é aquela uma que é, cite tal coisa, explique como funciona e assim por diante. Aqui nós temos uma pergunta totalmente direta para você. Você acha que as mudanças que o governo federal propôs ao nosso ensino vai fazer mais bem ou mais mal aos estudantes? Então é uma pergunta, beleza. Perguntou, pensei, me posicionei, verifiquei antes disso os argumentos e tenho essa forma de pensar sobre esse exercício, sobre esse tema, principalmente. Está na hora de eu responder? Olha essa proposta, como um ou uma estudante secundarista. Então aqui é esse eu social, é o que eu gosto de chamar de máscara. Aqui falou quem é você. Então necessariamente você vai começar dizendo, como estudante secundarista, entendo que as mudanças propostas pelo governo federal ao currículo nacional brasileiro de ensino trarão benefícios ao currículo nacional brasileiro de ensino trarão benefícios aos estudantes. Ponto. Por exemplo, a professora Aleteia faz mais um, faço mais um exemplo. Como estudante secundarista, entendo que as mudanças propostas pelo governo federal ao currículo nacional brasileiro de ensino trarão benefícios aos estudantes. Ponto. Assim, professora, bem contra o C, contra o V? Isso. Você já retoma a pergunta e se posiciona diante da pergunta. Percebeu? Isso na parte escrita. Lá no seu cérebro você já se organizou. Lá no seu cérebro você já pensou em dois fortes argumentos para defender seu ponto de vista. Até aí, tudo bem? Tá, professora? Então, a gente está vendo a estrutura neste momento? Sim. Então eu começo com a retomada da pergunta mais a resposta, que é a sua posição diante da pergunta. Retomada mais resposta. E ali não estava dito que você ia responder como estudante secundarista? Então não era a sua máscara? Então era, você é um estudante secundarista. Então eu sou uma estudante secundarista. Se é uma pergunta tão direta a você, você precisa marcar essa pessoalidade. Percebeu? Então, como estudante secundarista, eu entendo, percebo, avalio, sei. Professora, posso usar eu acho? Não. Por favor, de jeito nenhum. Eu acho é muito vago, muito inocente para um texto argumentativo desse nível. Tá bom? Então, retomada da pergunta mais a resposta mais os argumentos. Ó, a professora Letéia colocou aqui, ó, ó, argumentos. Então vamos pensar em dois argumentos, em se tratando num texto de mais ou menos 15 linhas. Claro, você aí que está estudando para uma federal do Paraná, você aí que está estudando para uma Universidade Estadual de Londrina, quase nunca nós temos 15 linhas, tá? A maioria das vezes, menos linhas. Então daí você diminui essa quantidade de argumentos, de dois para um. Então você tem que fazer essa adequação à quantidade de linhas, tá? Sem falar que as propostas da federal e da Universidade Estadual de Londrina, elas também muitas vezes têm algumas mudanças ali, mas nós vamos olhar outros exemplos depois. Feito? Por enquanto tudo bem? Vamos continuar então. Retomo minha pergunta, eu me posiciono, coloco meus argumentos. Só colocar a ideia? Não, você tem que colocar a ideia, explicar a ideia e justificar essa ideia. É a parte em que nós falamos que tem que ter uma comprovação. Então, gente, a argumentação tem que ser comprovada. Como que eu comprovo isso, Prô? Você comprova isso com uma exemplificação, com um dado estatístico, com um fato histórico. É bacana você trabalhar uma enumeração de ideias, tá? Então, uma citação. Então, sempre trabalhar a comprovação. Colocou a ideia daquele parágrafo, explica essa ideia e comprova. Professora, então se eu fizer dois argumentos, eu faço esse processo duas vezes. Coloco a ideia, explico a ideia, comprovo a ideia. Perfeito. Coloco a ideia, explico a ideia, comprovo a ideia. Perfeito. Tá bom? Terminou? Olha o outro sinalzinho de mais aqui. Está na hora de fechar o texto. Texto argumentativo tem conclusão. Como é que eu faço esse fechamento? Eu confirmo o meu ponto de vista. Então, aquela tradicional retomada do tema e confirmação. Mais tese. Então, retomada aqui, né? Retoma-se o tema, retoma-se a tese, para deixar muito claro o seu ponto de vista. Óbvio que depois nós vamos olhar isso aí mais algumas vezes em outros exemplos. Até aí, tudo bem? Beleza? Então, veja só. Quero ir com você agora, aqui. Em se tratando de um texto entre 12 e 16, 17 linhas, 12, vou colocar assim, a 16, 17 linhas, Você pode trabalhar em dois parágrafos tranquilamente. Menos que isso, um parágrafo apenas. Então, fique atento. Universidade Federal do Paraná. Universidade Estadual de Londrina. Quase sempre, menos linhas. Então, quase sempre essas duas maravilhosas universidades que nós temos aqui. Parou aqui. Vamos voltar aqui. Colocar uma corzinha de novo. Daí já volta. Voltou. Quase sempre um parágrafo apenas para essas duas, tá? Mas elas têm algumas diferencias que nós temos uma outra aula sobre isso. Então, atenção aqui. Pro UEM, Estadual de Londrina. Lá, interiorzão do Paraná, nossa universidade. O que eu tenho lá? Uma média de 12 a 15 linhas. Quase sempre a UEM pede. Então, eu fico com dois parágrafos. Professora, mas eu fiz o mínimo mesmo. Eu fiz só 12. E daí eu fiz em um parágrafo só. Você está exatamente aqui, exatamente no 12. Aí até que dá para fazer um parágrafo só. Ele fica gordo, fica cheio. Mas se você subdividi-lo e fizer uma periodização bem bacana, ainda fica muito bom. É possível até tirar uma nota máxima, fica bom. Tá bom? Utilize exemplos. Exemplos. Escreva, gente. Exemplificação. Deixa eu apagar aqui só um pouquinho, gente. Deixa eu apagar isso aqui que meu jaleco vai pegando e vai ficando riscadinho. Vamos de novo para a caneta. Então, utilize exemplos. Escreva lá. Como por exemplo. Como por exemplo. Desse jeito mesmo, professora? Sim, meu amor. Desse jeito mesmo. A linguagem bem escrita, simples e sem erro. Como por exemplo. E daí você vai colocar a explicaçãozinha aqui da sua exemplificação. Dados estatísticos. Essa questão aqui dos dados estatísticos. Bem bacana. Professora Letéia. E eu vou colocar assim. Com o sinalzinho de porcentagem. Você pode colocar. 17% da população barari, barará. 73% da população barari, barará. Perfeito. Muito bem. Só que, ó. Colocou a ideia. Usou o dado estatístico. O que você tem que fazer? Explicar. Só colocar o dado estatístico e deixar o número ali. Não vai te dar nota não. Porque isso é muito simples. Se você pega uma revista. Você pega um jornal. Você pega um livro. Você entra num site. Dados estatísticos. Tá lá. O seu texto é argumentativo. Meu anjo. O que você tem que fazer? Argumentar. Então, você sacou aquele dado estatístico e colocou ali. Ótimo. Onde você tirou isso? Qual é a fonte? Tá? E o que isto significa pra você? Você tá me entendendo? Então, você precisa fazer essa explicação desse dado estatístico. Isto significa que. Ou, baseado em tal dado, podemos entender que. Entendeu? Então, faça a explicação. O que mais que eu coloquei aqui? Fatos históricos. Gente, pensa numa coisa linda, maravilhosa pra se usar aqui. Porque demonstra conhecimento. Fundamenta a sua argumentação. Entendeu? Não fica aquela argumentação solta. Papel na ventania. Não. Então, fatos históricos, eles dão ao texto credibilidade. Professor Aletê, eu tenho muito problema com datas. Estude. Pegue essas datas e faça uma relação entre elas. Faça uma comparação entre elas. Marque. Existem estratégias de memorização dessas datas. Marque o antes e o depois. Entende? Então, fato histórico passa ao texto uma grande credibilidade. Passa ao corretor, sim. Aquela sensação de, esta pessoa que está escrevendo sabe sobre o que ela está escrevendo. É muito bacana. O que mais? Tudo isso aí são estratégias argumentativas. Tipos de argumentos. Tem outros, professora? Tem. Lógico que tem. Você tem até aula nossa gravada sobre isso. Vai lá e estuda. Até aí tudo bem? Beleza aqui? Ótimo. Continuando então. Então, daí eu falei que nós temos essa estrutura da retomada. Volta aqui um pouquinho. e da parte em que a gente se posiciona. Só porque eu me lembrei disso agora que ia passando a minha cabeça. Se você não se posicionar, seu texto já era, tá? Defesa de ponto de vista. Vem aqui comigo que falta eu comentar um itenzinho. Deixa eu ver cadê esse itenzinho aqui. Não, acho que eu passei direto. Larirarã. Uma parte, utiliza exemplos, preferencialmente em dois parágrafos. É isso. Acho que eu comentei tudo. Acho que a única parte que falta ainda é eu falar pra você sobre a questão do título. Tá? Não tem título em resposta argumentativa. Beleza? Então, tem a pergunta, tem o comando. Às vezes uma pergunta muito seca ali. Às vezes um comando mais gordinho, te dando um monte de informações. Preste atenção nisso. Tá? E aí você vai iniciar a sua resposta. Muito bem. Primeira linha do espaço onde você tem pra resposta. Margem de parágrafo. E comece a responder. Não se coloca título em resposta argumentativa. Ok? Segundo posicionamento sobre isso aí. A questão da assinatura. Raramente existe um pedido de assinatura em resposta argumentativa. Mas quem é que manda mesmo? O comando. Se estiver lá no comando, você use a assinatura. Coloque a assinatura. Tá? Então, título não existe. A assinatura só se estiver marcado no comando. Paragrafação depende da quantidade de linhas. Se vai ser respondido em primeira pessoa ou em terceira pessoa. Professora, eu comecei nossa aula falando sobre isso. Mas eu retomo aqui a explicação. Preste atenção na pergunta. No nosso caso ali. Como estudante secundarista? Totalmente pessoal. Então, primeira pessoa do singular. Primeira pessoa do plural. Marque. Depois você pode até ir pra terceira pessoa. Não tem problema nenhum, porque você já marcou sua pessoalidade. Mas o comando pode vir e te fazer uma pergunta, deixando essa pergunta bem distante da sua pessoalidade. Aí como é que eu respondo isso, professora? Aí você pode até responder na terceira pessoa. Responda argumentativamente ao questionamento. Dois pontos. Mudança nacional no currículo estudantil brasileiro. Fará mal ou bem aos estudantes? Ponto de interrogação. Percebeu que não tem marca de pessoalidade ali? Então daí você marca a terceira pessoa. Coloca esse distanciamento. E o restante continua igual. Sem título, paragrafação, resposta. Mais argumentos pra poder defender. Cada argumento com colocação da ideia. Explicação e comprovação. Tá joia? Bom, sobre resposta argumentativa. Pensando na estrutura. Era isso que eu tinha pra falar pra vocês. Por enquanto é isso. Assista as nossas aulas. Um grande abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho